E aí, tudo jóia? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Esconderijo do Som. Hoje a nossa aula de violão vai ser sobre os acordes maiores com sétima. Já quero convidar você para deixar o seu like, compartilhar, comentar e ativar o sininho para receber todas as notificações das próximas aulas. Vamos lá então? Alguns acordes maiores com sétima são muito parecidos com os acordes maiores e alguns menores com sétima também. Então, é uma dica para vocês conseguirem decorar mais facilmente. Vamos lá então? Dó maior com sétima. Dedo 1, primeira casa, segunda corda. Dedo 2, segunda casa, quarta corda. Dedo 3, quinta corda, terceira casa. E o dedo 4, na terceira corda, também na terceira casa. Dó maior com sétima. Dó maior com sétima. Dedo 1, primeira casa, segunda corda. Dedo 2, segunda casa, terceira corda. E o dedo 3, também na segunda casa, mas na primeira corda. Dó maior com sétima. Agora o Mi maior com sétima. Esse é facinho de fazer. Primeira casa, terceira corda, o dedo 1. Daí, na quinta corda, segunda casa, o dedo 2. Mi maior com sétima. O Fá maior com sétima é muito parecido com o Fá. Eu vou fazer a pestana, vou fazer o Fá e vou tirar o dedo 4. Ele vai se transformar num Fá maior com sétima. Mas vamos falar nota por nota aqui. Dedo 2, segunda casa, terceira corda. Dedo 3, terceira casa, quinta corda. E a pestana na primeira casa. Fá maior com sétima. O G maior com sétima, nós vamos fazer aqui. Parecido com o desenho do Dó. Dedo 1, primeira casa, primeira corda. Dedo 2, segunda casa, quinta corda. E o dedo 3, na terceira casa, na sexta corda. Sol maior com sétima. O Lá maior com sétima também é bem fácil de fazer. É como se eu te fizesse o Lá e tirasse o dedo 2. Exatamente isso, tá? Nós vamos fazer ele com esses dois dedos aqui, ó. Quarta corda, segunda casa, dedo 2. Segunda corda, segunda casa, dedo 3. Lá maior com sétima. E o B com sétima. Parece difícil, mas a execução é bem tranquila, tá? Dedo 1, primeira casa, quarta corda. Dedo 2, segunda casa, quinta corda. Dedo 3, segunda casa, terceira corda. E o dedo 4, primeira corda, também na segunda casa. Vale observar que o dedo 2, 3 e 4 estão na segunda casa, porém em cordas diferentes. B com sétima. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Você já aprendeu os exercícios de digitação. Acordes maiores, acordes menores, acordes maiores com sétima. Até a próxima.